Vou upar a bruxa sombria sim galera, logicamente vamos comprar ela aqui agora, comprar a bruxa sombria 80 milhão E aí a gente faz o que? A gente... Opa, vem cá, querido Beleza, já deixa outro upano aqui E aí a gente já upa a nossa bruxa... A gente já vai aproveitar, já que a gente já comprou a bruxa sombria, já vamos gastar esse dinheiro aqui também, né? Vamos upar a nossa gangue aqui para o nível 11 Beleza Gangue nível 11 Mosqueteira nível 9 Flechas nível 11 também E para fechar, nossa queridíssima bruxa sombria para o nível 3, mano, já estamos com a bruxa sombria no nível 3 Deixa eu ver o que ela vai aumentar aqui, vai aumentar pontos de vida, vai para 900 e pouquinho, vai aumentar um pouco de dano Vai ter mais morcego de nível 11, é isso? É Morcego de nível 11, vai aumentar 7 de ponto de vida e 7 de dano E vai aumentar mais 21 dano por segundo Show de bola, vamos lá, upar essa criança Fechando aqui a nossa linda bruxa sombria nível 3, mano Mano, agora... Mano, nosso deck está muito forte agora, velho, sem a maldade Bora testar ele aqui, vamos ver o que rola Galera, se vocês quiserem batalhar comigo, manda aí no chat aí, me chama, me manda convite aí, sei lá como é que manda essa porra Manda convite aí, eu aceito vocês, a gente joga algumas partidas 2 vs 2 aí Não, Humberto, mas daí, molequeote, eu não ganhei, né, eu comprei, quando você compra, você não ganha Você entendeu, velho? Salve, Vitão Vamos ver se a bruxa nível 3 já vai fazer um estrago Mano, eu já vou para o hardcore, mano, eu vou para o hardcore, eu vou para as cabeças Vamos para as cabeças, mano, o cara está vindo para as cabeças, vamos para as cabeças também Ih, fodeu Ih, se pá, fodeu o Bahia, hein Eu acho que não deu certo nos meus cabeças não, hein Vai, 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 vai Segura, segura, segura Zapa, 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 zapa Vai, vai, Mabeleto, pelo amor de Jesus Vai, 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 vai Boa Mas se pá, ele tem alguma coisa que derruba, mano Eu acho que ele tem bola de fogo, não tem? Ou flecha, sei lá o que que ele tem Calma, filho, também não vai ser tão rápido assim não, né Vai, 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 vai É, quase a gente deu PT, mano Foi pelas cabeças Manda aí, manda aí, manda pra nós aí lá no Facebook Eu já vou, eu consigo adicionar vocês pelo PC, mano? Eu não sei Vou botar a musiquinha aqui pra drones Pera aí que eu tô desconcentrado nessa porra, mano Nossa, eu tô... Essa daqui eu já tô... Essa daqui tá perdida já, mano Pera aí, deixa primeiro eu focar essa porra aqui, né? Beleza, deixa ele levar lá Deixa ele levar, né? Tipo, não tinha como o cara defender, mas enfim Vou citar meu deck aqui Vamos ver se a gente ainda consegue alguma coisa Se pá, a gente derruba a torre do cara, hein Vamos ver a bruxa nível 3, vamos ver Vamos ver se ela é bolada mesmo Nossa senhora, bicho Ela é muito forte, olha isso, mano Olha isso, pai Meu pai, ela é muito forte, mano Beleza, vamos botar mais um coletorzinho em campo aqui Show, galera Então manda aí que eu vou Eu já vou aceitar vocês lá Pode mandar lá na minha página do Facebook Eu já aceito pra gente jogar aqui Ih, cara Tu perdeu agora, mano Agora tu perdeu, leque Quero falar nada não, mas olha Se tu não perder agora, tu não perde mais, hein Ih, querido, ó Oh pai Acho que já era, hein Olha o desespero do cara, mano O cara tá desesperadaço, tio Dá pra aqui Vamos dar PT, vamos dar PT, vamos dar PT Mano, a bruxa sombria nível 3 é absurdamente forte Meu Deus do céu Tchau 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 Tchau